Olá a todos, aqui é o professor João Paulo que está falando, e eu venho aqui para trazer uma correção em relação ao que foi falado na nossa live do dia 16, terça-feira de carnaval, sobre o cruzamento da RAIS com o E-Social. Basicamente tudo o que a gente falou ali está correto, porém tem um detalhe em relação à natureza de rubrica número 6001, que precisa ser corrigido. Eu vou colocar na tela aqui a apresentação para que vocês possam identificar o que é que precisa ser corrigido em relação ao que eu já comentei na aula do dia 16, na nossa live do dia 16. Esse vídeo é para ser bem curto, é só mesmo de atualização. Então a gente falou naquele dia sobre a questão dos códigos de incidência de FGTS, que são eles que são considerados para que a RAIS aproprie ou não a informação de uma remuneração enviada ao E-Social. Se tiver como 00, ou seja, como não é base de cálculo de FGTS, a informação vai ser zerada. Se tiver como 11, ela vai como remuneração, a 12, a 13, a 21, aviso prévio. E aí eu apresentei, inclusive, essa tela que tem aqui as naturezas de rubrica rescisórias, a 6.000 que é de rescisão de salário contratual, a 6.001 que é o 13º relativo ao aviso prévio indenizado, a 6.002 que é o 13º proporcional na rescisão e a 6.003 que é o aviso prévio indenizado. E ao falar do 6.001, eu até apresentei um exemplo aqui em que a natureza 6.001 está com 21 e eu disse que isso estava errado, que deveria ser 12, porque se trata de 13º. Só que quando eu falei, eu fiquei um pouco contrariado internamente, mas de onde eu busquei isso? das especificações da RAIS e é de onde a RAIS está buscando. Então, a RAIS, para 2019, ela buscou exatamente isso. Para essa natureza de rubrica 6.001, ela só considerou no lugar correto se tivesse com 12 de código de incidência. quando, na verdade, nós sabemos que essa situação do 13º relativo ao aviso prévio, ele, na verdade, tem natureza de aviso prévio. Então, a incidência dele está correta como sendo 21, conforme está aqui na tela. Então, ao falar que o 6.001 e 6.002 têm incidência 12, eu estou falando algo equivocado. Na verdade, a 6.001 foi apropriada em dois lugares, na RAIS, porque ela foi um erro no processamento e não foi um erro da empresa ao informar. Então, esqueçamos isso aqui e vamos prestar atenção, então, de qual é o correto. O correto é a natureza 6.001 e a natureza 6.003 têm incidência 21. A natureza 6.002 têm natureza 12, porque essa, sim, é relacionada ao 13º proporcional da rescisão. Se você enviar, então, essas duas naturezas, 6.001 e 6.003, ou incidência 21, no caso, elas irão, lá na RAIS, para aquele campo específico relacionado ao aviso prévio. Enviando na natureza 6.002, com incidência 12, ela irá para o campo específico da RAIS de 13º e não de aviso prévio. E mais do que isso, a gente precisa prestar atenção nessas informações, porque essas informações são também o que vai balizar o pagamento do FGTS, quando o FGTS digital estiver implantado. Então, para que você faça o pagamento do FGTS de forma correta, é necessário que a incidência esteja também correta para que ele leve para o lugar adequado. Agora, este exemplo que a gente passou na aula do dia 16, este exemplo aqui de erro está, é um exemplo correto, porque está errado mesmo o que está aqui. Veja só, é uma natureza de rubrica 6.002, ou seja, relativa ao 13º proporcional que está sendo pago na rescisão, só que a incidência está como 21. Neste caso, deveria ser 12 mesmo. Então, este exemplo, isso foi um erro de especificação da empresa à hora de parametrizar a sua rubrica. Precisa que, nesse caso de uma rubrica de 13º, 6.002, ela seja incidência 12. Mas, isso que provocou, neste exemplo, que foi para a remuneração de setembro, a informação de 998 e 58, porque estava como 21, ele estava levando para a remuneração, porque não é 13º. E também levou para 13º. E, se a gente ver, foi outro erro da RAIS também, porque, na verdade, esse 998 não deveria ter vindo para setembro, ele deveria ter vindo para aviso prévio. Afinal, a natureza 21 é de aviso prévio. Então, é por isso que eu digo que o sistema estava buscando tudo que era 21 e levando para a remuneração. Então, estava levando mais errado ainda, não estava nem levando para aviso prévio. Então, esse vídeo é exatamente para corrigir essa orientação, para que fique claro, então, essas informações aqui. Natureza 6001, incidência 21. Natureza 6002, incidência 12. Natureza 6003, incidência 21. E lá no manual, se você olhar no MOS da versão S1.0, você vai verificar que, inclusive, a gente fala exatamente isso, que a natureza 6001, aviso prévio indenizado, 13º relacionado ao aviso prévio indenizado, tem incidência 21. Nosso manual de orientação de social já traz isso bastante claro. Então, estou aqui para fazer esse esclarecimento, pedir desculpas a vocês pela informação que foi feita de forma equivocada em relação ao nosso processo de informação. Mas, aqui fica o esclarecimento, e para que todos, então, possam fazer a sua parametrização de forma correta. Um grande abraço e acompanhem as lives. Agora, na próxima terça-feira, vamos ter outra falando sobre a RAIS e a gente volta a falar desse assunto novamente. Um grande abraço.